Ai, agora sim, Ricardo Chaves, bom dia! Bom dia! Ai, agora eu tô conseguindo te ouvir, Ricardo, que delícia de manhã, tava muito ansiosa pra poder bater esse papo com você. Eu te acompanho há muitos anos, Ricardo, inclusive já corri atrás dos trios, viu, por sua causa, por causa das suas músicas. Já fui atrás de vários trios por sua causa. Eu tinha ouvido você falar isso aí, já fiquei feliz. É, mas você realmente, Ricardo, faz parte da nossa história de vida, né, você é um dos grandes artistas que nós temos. E eu fiquei muito feliz e agradecida também a Calor Produções, porque além de mim, que sou sua fã, você tem muitos fãs aqui na nossa capital, aqui em Teresina, que pediu muito, Ricardo, pra Calor Produções te trazer. E que bom que deu certo, né? Ah, eu fico feliz. Teresina, eu tive uma história muito bonita. Ao longo dos anos que eu toquei aqui, né, a gente acabou de ir, eu recebi o tipo de cidadão de Teresina. Então, assim, foi uma relação política. E todas as vezes que eu volto aí, a gente consegue relembrar isso aí. Então, eu tô muito feliz de ir pra ir nesse final de semana. A gente vai notar um pouco a saudade e preparar o espírito que tá na mão. É verdade, Ricardo. A gente vai poder matar um pouquinho da saudade de você, né, e dentro de uma estrutura maravilhosa que é a Calor Produções, que é o baile do Yacht, que na verdade já é uma referência, né, a gente já espera esse baile. E esse ano que vem, especial, porque essa prévia, ela vem reunida em uma só atração, em um só dia, com o baile do Havaí, e tendo você aí como puxador dessa prévia. Então, a gente tem recebido, inclusive, agora aqui, desde o momento que eu anunciei que você estaria no programa, muitas mensagens mesmo, porque as pessoas estão muito felizes de poder estar aqui com você nessa prévia. Agora sim, Ricardo, o que você vai trazer pra gente? O que você tá preparando aí pra gente dentro do seu repertório? A gente vai poder matar a saudade das suas músicas? É, a ideia é realmente que a gente consiga fazer um passeio pelas nossas memórias afetivas no caso. Porque são muitos anos de carreira, muitas casas, e aí, em Merezinha, então, muita coisa bacana que a gente viveu, mas que o trajeto vai e vem, né, que a gente viveu. Então, quem viveu essa época vai poder relembrar, sem dúvida. E quem não viveu vai entender o que as pessoas que viveram aquilo são tão felizes hoje, e aí vão entrar no clima. Mas é tão interessante isso, sabe, Ricardo? Eu vivi essa época, que bom, e os meus filhos também, porque de tanto eu escutar Ricardo Chaves na minha casa, os meus filhos amam você também, e assim acontece com famílias inteiras. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, do baile do Havaí, do baile do Yacht Club, tem muito essa coisa da família, da memória afetiva, realmente, de famílias, de crianças que cresceram, que hoje são adultos, e que curtem junto com os pais as suas músicas. Porque é impressionante, Ricardo, como as tuas músicas, elas, o tempo não passa para elas, elas são sempre atuais, né? Eu lembro, nas imagens que a gente passava no frio, né? E quando a gente estava no chão, a gente tinha uma relação, né? Ninguém não estava no chão, tinha muitas crianças que riam, riam, e hoje estão adultos, né? Então, a gente lembra esse momento, hoje, das crianças, naquela época adultos, e alguns adolescentes que são pais de família, né? Verdade. E o seu caso, se falam dos filhos hoje, os filhos tudo grandes. É muito gostoso, realmente, essa relação. E quantos artistas, né, cantam Ricardo Chaves? Quantos, inúmeros, vários, porque ele realmente é o rei das micaretas, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, Ricardo, para te convidar, para você convidar todo mundo que está assistindo aqui ao nosso programa agora, para curtir esse show, tá? Você chega na sexta-feira, já? Chega na sexta-feira, na quinta, eu tenho o seu canal, e aí vamos fazer um super especialista, e para o senhor fazer, para que é uma qualidade sonal, e a gente tem que reencontrar esse momento especial. Que bacana, Ricardo, pois olha, seja bem-vindo ao nosso estado, seja bem-vindo à nossa Teresina de novo, eu já estou na expectativa, vou lá para lhe dar um cheiro, para curtir bastante Ricardo Chaves, viu? Vou mesmo, porque esse show vai ser bom demais, eu estou ansiosa, viu, Ricardo? Obrigado, 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 obrigado. Todo mundo está nos assistindo, e por tudo que a gente já viu, vamos lá, reempraca, mas tudo bem. Vai ser o bicho, viu, gente? Obrigada, Ricardo. Beijo para você, na sua família, tá bom? Deus te proteja, meu querido. Ele é maravilhoso, né, gente? Olha, quando a gente fala de Ricardo Chaves, a gente se emociona, porque o cara é bom demais, ele é um grande artista, e o Ricardo, assim, ele faz parte da nossa história de vida, né? E que bom! Urias Moura, muito obrigada.